Vai começar, vai começar, vai começar O comandante da guarda já deu ordens Chamando a tropa pra entrar em forma Toda a tropa já vai entrar em forma Ó o pessoal já recebeu ordens E já tá indo Mil, mil guardas Aí está o comandante da guarda Ó a guarda ela tem dois uniformes Ó esse daqui camuflado é da ambiental Ó lá, GCM ambiental E o azul é metropolitano, tá? Agora desse lado aqui ó Pra chamar quem tá lá em cima O pessoal que tá lá em cima Isso aí é o toque de formatura, né? Aí o povo já vem pra formatura Não é isso? Show de bola Boa formatura, hein? Excelente Muito obrigado É isso aí Então toque de formatura